Oi, Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bão, tomara que você esteja também Quer dizer, bão, bão, olha o meu zóio, fubá Daí por ser que eu tô meio que choroso aqui Mas é uma pomadinha que eu passei no zóio Porque amanheceu o vermelho e o médico Disse que era pra passar a pomada, então eu tô passando a pomada Lá, quer dizer, ele falou aquela vez Falou passe 20 dias, 40 dias, não sei Falou vários dias, e eu passei 4 dias só Vocês são assim também? Que sarou vocês pararam de passar o remédio? Então, voltou eu, cachorro Sem vergonha, passar o remédio novo aqui Quem me persegue lá no Instagram tá sabendo, né? Que eu tô contando, agora quem só fica aqui vai fazer o quê? Jaguarada. Hoje, fubá Eu vim reagir a um vídeo que eu não sabia Que tinha sido feito, o dia que eu tava lá No teatro, lá em Americana Foi filmado tudo a apresentação Minha, né? Foi filmado certinho Pra um dia eu poder liberar aqui no YouTube Não tá pronto ainda, tá editando Mas o dia que estiver pronto, eu aviso vocês E o dia que eles liberar, eu coloco no YouTube Eu não sei como que vai fazer, fubá, isso aí eu não sei ainda Eu sei que um dia vai ser posto no YouTube Eu não sei se vai ser cobrado, e se for cobrado Você pode deixar que eu coloco uma taxa bem pequenininha Pra dar pra todo mundo assistir, sabe? Mas eu não sei, isso aí é coisa do futuro, fubá O importante é dizer que um dia vocês vão ver Porque o show foi gravado Por enquanto, tamo fazendo show por aí, né? Tô que nem a Sula Miranda, querida Tô pelo Brasil afora Ai, que chique Só que nesse dia da gravação Teve uma filmagem De declaração De um dos seis que tava lá Não é declaração, como que fala? Quando a pessoa fala sobre a gente Eu não sei, fubá Se é homenagem Eu não sei o que que é Eu sei que foi filmado alguns dos seis Falando pra mim, agradecendo Foi uma coisa assim, sabe? Eu falei assim, eu vou reagir junto com eles, né? Porque eu não sabia que tinha sido feito isso E eu fiquei louco de feliz Falei, nossa, que legal Que as pessoas fizeram isso, né? Que chique Então eu vim aqui Reagir junto com os seis E depois do vídeo Eu vou contar Como que eu me senti Qual que foi, assim, a minha sensação Fazendo o teatro lá, né? Fazendo a apresentação E como que foi Eu vi a risada dos seis Como que eu me senti Vamos fazer a reação primeiro E depois eu conto pros seis Como que foi, fubá Como que foi meu sentimento Mas antes de reagir aqui Se inscreva É muito importante que você se inscreva, fubá Quem tá assistindo esse vídeo Sem se inscrever Tá assistindo clandestino Não faço a feiura dessa pra mim Eu não gosto Não faça Quem já tá inscrito Aperta o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam Dos vídeos aqui no canal Que ele vai touchar mais vídeos No celular de vocês Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos que vamos ver As declarações aqui Tô me sentindo aquele Programa do Silvio Santos lá Em nome do amor Oi fubazinho Querido Oi fubá Olha Fiquei louca Quando No dia que você falou que tava Os convites já tava A gente poderia comprar Eu fiquei ensandecida Leia umas Não se credo na vida Compramos no primeiro dia Porque você vale a pena Você é um cara Mais do que especial pra gente Você Por mais que você ache Que Ai o que que eu faço A sua alegria Chega ao nosso lado E cura até mágoas Que a gente tem Feridas Sentimentos ruins Com a sua alegria Com seus ensinamentos A gente Aprende um pouco mais da vida Então você é um cara Mais do que especial Nunca esqueça disso E outra coisa Nunca perca Esse seu jeito de ser Essa sua humildade Por mais que você surja Que eu acho que você vai Longe Mas nunca esqueça Do seu recomeço E de quem te colocou aqui Que somos nós Que amamos você É verdade Espero que a gente Fica muito tempo juntos Viu? E que você Cada dia mais Você cresça mais Cresça mais Que você realize Todos os seus sonhos Porque nós estamos aqui Pra te apoiar Um beijo Te amamos Beijo Tchau, tchau Um beijo Fobá, eu sou a Débora Unicentor da Cidade de Itu Eu tô tremendo Porque eu vim no seu Primeiro teatro Aqui no Paulo Atran Eu tenho certeza Que eu vou adorar Porque eu sou Uma flor apaixonada Do seu trabalho Muito obrigada Por isso Um beijo Sucesso Um beijo Oi Fobá Meu nome é Cristiana Eu sou a Cris Cunha Eu tô tão feliz De estar aqui Eu vim de Jundiaí Com meu esposo Com a minha mãe É, eu fiquei Eu já me senti acolhida Fobá na hora Que eu cheguei aqui Porque tinha umas seis pessoas Eu cheguei aqui Seis horas Às dezoito E na hora que eu cheguei As mulheres Eu cheguei meio desconfiada Elas falaram assim Pra mim Você é uma Fobá Eu falei É, todas as Fobazetes Aí a gente começou A se abraçar Então assim Eu tenho certeza Que vai ser um espetáculo Maravilhoso Porque a acolhida Foi demais Fobá Eu tô aqui Porque a gente adora O seu trabalho E eu estou emocionada Tá bom Eu te desejo Muito sucesso Fobá Deus abençoe Ai, gente do céu Deixa eu ver E chorar aqui, né Ai, vocês são um amor Eu Eu fico feliz Que Que Quem foi Assistir Eu gostou Sabe por quê, Fobá Eu não sou um profissional, né Eu sou um youtuber Eu sou uma pessoa Que liga a câmera aqui E fica falando As besteiradas Para vocês, né Mas eu não sei Eu sou uma pessoa Assim Formada Em teatro Formada Em Nessas coisas Eu não sou uma pessoa Estudada Para Estar em cima do palco, né Então Eu pensei assim Eu vou lá E vou fazer O meu melhor Com o que eu tenho Da mesma maneira Que sempre foi feito Aqui para vocês Quando eu comecei aqui Vocês viam que Era tudo precário Não que hoje Sejam as melhores Maquinário, né Eu não consegui Acostumar Com coisa boa Coloquei câmera Aqui Não consegui Acostumar Tudo gravado No celular Negócio Seja feito Aqui em casa Eu não tenho equipe E no teatro Eu pensei Eu vou fazer Com carinho Não importa Eu não sou profissional Mas eu vou fazer Com carinho Então, Fobá Tudo que vocês viram Eu fazer no teatro Quem já assistiu Saiu da minha cabeça O diretor Deu Para mim A total liberdade Deu fazer Da minha cabeça Porque eu falei Para ele Eu preciso fazer Do meu jeito Eu não consigo Decorar Texto Eu não consigo Pegar As palavras Do roteirista E decorar E fazer Para vocês Eu expliquei Para ele Ele deixou Eu fazer Do meu jeito E eu tentei Fazer Do máximo possível Fazer um show Com o que eu tinha E eu fiz Com muito carinho Vocês podem ter certeza Que não é O melhor espetáculo Que vocês já viram Mas foi feito Com muito amor Com muito carinho E eu fiquei muito feliz De vocês terem ido lá Porque eu achei Que não ia muita gente Eu falei Nossa Eu acho que não vai Muita gente ver eu E daí Eu não vou poder ir Nas outras cidades E graças a Deus Foi bastante gente ver eu Tanto em Americana Como em São José E daí Filmaram lá E fizeram Essa declaração Para mim Vocês acabaram de ver aqui Deus abençoe Vocês que Falaram aí no vídeo Deus abençoe Vocês que foram assistir Deus abençoe Vocês que Torceram por mim Graças a esses Dois dias Fubá Nós vamos fazer também Um show lá em São Paulo Daqui a pouco Eu falo sobre o show de São Paulo Mas eu quero que vocês saibam Que o teatro Não é um sonho meu Né Pra mim O mais importante É aqui no Youtube Né É aqui que tá Concentrado o maior número de gente No teatro É especial Porque eu posso abraçar Eu posso tirar foto Eu posso ver vocês de perto Mas aqui no Youtube É o lugar que Eu posso conversar com todos vocês Então Enquanto tiver público E E dê certo Eu acho que eu vou fazer apresentação Eu não sei quantas que vai ser Né A única que tem confirmada É São Paulo Fubá Eu não sei quantas que vai ser Eu não tô dizendo que São Paulo Vai ser a última Mas É a única que tem confirmada Não tem nenhuma ainda Não tem nem previsão De fazer outra Então São Paulo Vai ser a última chance Por enquanto Da gente poder se ver Então eu gostaria muito Que vocês fossem lá Vá me ver lá em São Paulo Mas Como eu falei Nós já falamos sobre isso Eu vou falar pra vocês Como que eu me senti Fazendo o show Eu Vocês sabem Que eu tenho muita vergonha Eu tenho muita timidez Eu Eu tenho muita dificuldade Em Falar com as pessoas Pessoalmente Quando eu não conheço Eu sei que vocês me conhecem Mas eu tenho muita dificuldade E foi pensando assim Eles não são estranhos Eles são o meu público Eles são o pessoal Que me assiste todo dia São as pessoas que eu entro Dentro da casa Desde todo dia Uma hora da tarde E algumas pessoas Me assistem outros horários Eu entro outros horários Na casa Mas são pessoas Que me perseguem Então eu pensei Não é um público estranho Então foi isso Que me ajudou A ter força Pra gravar esse vídeo Pra vocês Pra gravar esse vídeo Não Pra ir lá Pra ir lá Fazer a apresentação Pra vocês E na hora Fubá Que ia abrir a cortina O meu jveio Tremia 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 Sabe Ficava assim Eu achava Que a minha perna Ia dobrar sozinha Eu fiquei morrendo De nervo E Eu falei Meu Deus do céu O que eu vou fazer E daí a hora Que a cortina abriu Parece que eu não tava No meu corpo Parecia como se eu Tivesse em cima Me assistindo Eu tava vendo vocês De cima É indescritivo Fubá Eu não consigo lembrar Da risada Do vocês lá Eu consigo lembrar Que vocês interagiram Muito comigo Porque é um show Que a gente interage A gente conversa muito Com as pessoas Que tão sentadas Lá na plateia Mas Eu não consigo Assim Eu não sei Fubá Parecia que não era eu Na hora Parecia que eu tava Em transe Sabe Quando Não sei Quando que a gente Fica em transe Parecia que eu tava Em transe E Ali Parecia que eu tava Penotizado E Ali eu fiz o show Teve uma hora Que subiu Duas crianças No palco Nessa hora Eu fiquei nervoso Porque Eu falei Eu vou esquecer o texto Não tem roteiro Mas eu fiz um texto Pra poder preparar Pra vocês A hora que as crianças Subiram Eu falei Meu Deus Eu vou esquecer o texto Mas não tem problema De esquecer o texto Mas eu não esqueci não Eles vieram Conversei com as crianças Então eu fui pras mães Ameacei doar Aquelas crianças lá Se elas não viessem buscar Mas foi muito maravilhoso Muito maravilhoso mesmo O que eu lembro Com muito carinho É vocês balançando pompom Que eu queria muito De início Ia ter pompom Só pras primeiras filas Acho que a primeira E a segunda fila Ia ter pompom Quando faltava Uma semana Pra apresentação Eu liguei pro diretor Eu falei pra ele Eu quero pompom Pra todo mundo Eu falei Mas onde eu vou achar Pompom agora Eu falei assim Ah então Me ajude com isso Por favor Eu falei Pra eu pagar Comprar o pompom Pra todo mundo Eu quero que todo mundo Saia de lá com o pompom E daí ele entendeu A importância disso Porque eu penso Fubá Se eu fosse ver A pessoa que eu gosto Um ganhasse pompom E eu não ganhasse Eu saia de lá Com lombriga de pompom Eu queria um pompom também Então eu falei Não, todo mundo Vai ter que ter pompom E eu ouvi a risada Dos seis finalmente Quando eu vi Algumas gravações De alguns dos seis Que algumas pessoas Gravaram story E postaram lá No Instagram E me marcaram E daí que eu pude ver A risada Gente, eles deram risada mesmo Que lá em cima do palco Não dá pra escutar A risada de todo mundo A gente só escuta Da turma da frente Assim Da terceira Quarta fileira Pra lá A gente não escuta mais Então daí Vendo a gravação Do seis Meu Deus Eles deram risada mesmo E eu fiquei louco de feliz Fubá Assim A primeira vez oficial Que eu escutei A risada do seis Foi através dessa gravação Do seis Que lá no palco Como eu falei A gente fica Fica em transe Sei lá É estranho Eu não sei se com profissional Fica assim Mas eu fiquei Nas duas apresentação Parecia que não era eu E depois que terminou Fubá O show Eu lembro que a cortina Enguissou Não fechava lá Aquela cortina Eu esperando a cortina Fechar Tava quase correndo Pro fundo Porque eu tava Tava com vontade De chorar E eu chorei 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 Lá no camarim Mas chorei E depois passou E pra mim Foi muito especial Fubá Então obrigado Pra todos vocês Que foram Vocês que Torceram por mim Vocês que tem carinho Vocês que estão Torcendo ainda É muito especial Pra mim esse momento Porque é uma oportunidade De nós se ver Pessoalmente É uma oportunidade De nós estar perto É uma oportunidade De nós estar junto Então eu peço Pra vocês Que lá em São Paulo Vai ser dia 15 De julho Vocês vá me ver Vá Se vocês morar Por perto Vá Pega um amigo Pega um marido Pega alguém Vá junto E eu tô muito feliz Que a metade dos ingressos Já tá vendida A metade Fubá A metade Esse teatro Ele é diferente dos outros Quando você vai comprar As cadeiras que você vê Bem atrás Elas não ficam atrás Elas ficam em cima Então quem comprar Essas cadeiras de trás Vai ficar sentado em cima Vai ver Pela parte de cima do teatro Que às vezes vocês não compram Porque fala Ai fica muito lá no fundo E não é o fundo Fubá É a parte de cima Então Fubá Vá lá nesse teatro É importante que Se você pretende ir realmente Compre o ingresso antes Compre pra mostrar Pros diretores Mostrar pros dons do teatro Que existe público Que nós não estamos a Deus dará Não deixe pra hora Fubá Compre antes Pra mostrar pra isso Nossa vendeu antes Essa turma aqui né Essa turma aqui é boa Essa compensa Compensa fazer mais apresentação Isso que é muito importante Pra mim Fubá Então se você pretende ir Compre antes E me dê esse presente Me dê esse carinho Me dê esse prestígio Tá bom Eu vou ficar louco de feliz Gente esse é o vídeo de hoje então Muito obrigado Pelo carinho de vocês Eu não sei nem se eu mereço Mas muito obrigado mesmo Vocês são assim A melhor coisa que aconteceu Na minha vida Muito obrigado Por tanto amor de graça Gente eu não sei nem o que falar Se eu passasse aqui Trinta minutos falando Eu não conseguiria agradecer O tanto que eu sinto A gratidão que eu tenho por vocês Viu Muito obrigado mesmo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu fuçada Como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistindo os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Que finalmente eu vi o sorriso dos seis Tchau Até o próximo vídeo